Alô meus amores de Mulungu, aqui quem fala é Cátia Silene Eu tô passando aqui pra deixar um abraço todo especial Meu amigo Del Ferreira Eita que é assim gostosinha demais É pra gente matar a saudade Só clássicas Se você soubesse como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada nesse mundo ultrapassava O sentimento lindo assim Sonhava ao teu lado acordar E pela manhã sempre te amar Te fazê-lo todo meu Eu sempre te abraço, teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso todo meu uiuiuiuiuiuiui Só você não vê Que eu preciso de você uiuiuiuiuiui Só você não vê Que eu preciso de você Se você soubesse como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada desse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonhar pra teu lado, acordar E pela manhã sempre te amar E fazê-lo todo meu E sempre teu abraço, teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso todo meu Como é que é? Vai! Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você 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 Amém.